Tá, o que que é pra mim fazer aqui? Ah, tô meio. Eu jogo meio. Eu e o Rafael, então... Jogo meio também. É tipo, é pra ele bangar se eles jogarem a bang, né? É... É... Tá meio aqui, né? Pera aí, cara. Acho que vai ser fã do Ben, Rico. Bang, bang, bang! Ah, demorou. Tomeado. Boa, tá pelo CT, velho. Mais um, Platão. Boa. Porra, moleque. Olha a bang que cê fez, moleque. Ué, é a bang do metal, cara. Porra, a bang caiu no meu pé, cara. Porra, a bang caiu no meu pé, cara. Como é a bang do metal, porra? Nunca fica no duto, não, cara. O duto é horrível. É na caçamba, quer dizer, fica atrás do bomba. Ninguém fica na caçamba. Oxe, eu fico... De cria, perto de 150 mil, os caras entrando sem colete, só um HS. Só, pô. Quem tá nas posições aí, primeiro? Eu tô fundo B. Tá, eu... Tá fundo A então, velho. Pô, cara, eu tenho que aprender a superar, cara. Ah, eu quero puxar a K, já tem meio ainda. Eu vou sair do fundo A, tá, galera? Da AI. Pera aí, eu tô no meio da partida, cara. Meio, mais dois, né? Fiz H aí, fiz H aí. Matou. Cara aí, deu um tiro de SA e o cara morreu. Pra ganhar. Vou dar fundo A pra ganhar. Base isso, acho. Tem AK meio, pega AK meio, Gamos. Na direita, na direita, na direita. Caralho, que nem. Tô sem H aí, velho. Eu tô sem nada também. Sem kit nenhum. Dropei, pedrago. Jogami, jogue de trás do bomb. Se os caras forem entrar, o bomb mata B lá. Os pior que vocês são da B, velho. Foi mal. Dropei pra A. Vai jogar um campeonato tozinho, né? Até que os caras sejam ruim. Pô, tô com... Tem fundo A. Vai resfundar, vai resfundar, vai resfundar. Quero, vai. Falei. Preza mira pra mim, cadê? Abre pra direita. Boa. Pegamos fundo A. Voltando. Fundo A, miado. Cara, eu tô muito miado. Eu tava só saindo aqui, né? Pode ter fundo B, tô. Cuidando. Tá olhando. Matei. Fundo A também. Tem meia. Vamos do A. Desacável. Traga o B lá. Deixa ficar fundo B. Não vara essa porra lá. Tá sério. Meia o último, acho. Tá meio ainda. Na esquerdinha do meio. Pode ter passado pro B, cuidado. Tá meio ainda. moleque, moleque, moleque. Boa. Boa. Quer derauta? Eu quero. Dropa uma flecha, alguém? Dropei. Dropei. O que é isso? Caralho, ta escondidinho, ta atrás do palo aqui no meio Não, não foi esse, acho que não foi esse Peguei um fundado Eu não empodrei, né? Dropeu, né? Dropeu alguém? Dropeu Faz HE lá, rapaz, eu chamei Tá Você tá com a resposta? Não, vamos Você também tá O que você quer que eu faça? Nada Não, só faz HE Ai, comeu, velho Puta, miei essa porra Ah, tá vendo a esquerda Ah, querida Nada meio meio meio, mano Puta na esquerda aqui Caralho Aqui, escondo vem Quando vem? Boa, rapaz Boa Vai tá logo de AWP na Fundo lá Vai Acho que vai ser, vai ser A, Gomes Vai vir muita bang, viu É Tô É Tô 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 Eu to avarando a smoke Pegar o meia Troca comigo Tenha o flash fundo se quiser Banga então Por cima Banga Meio me adapta Peguei errado Meio um tiro Coelizinho vence Boa Ai Faz a ver com a samba de novo Tá Cara, os cara não to nem cá hoje Bora, bora o chafão do baby Tu Vai por cima que eu vou aqui embaixo Tá Mandar uma medica Cuidado Cuidado Tá lá na casa, mano atrás Tão dois de HP, velho Tirei a cara aí Peguei base Mais um pra base Um gol Miado No Bônus Quantas balas tem Caralho Sim Vai dar a cara errada Mais um Mais um Não, não, deixa eu ver To indo com isso Boa Pega a ser sublenta Vou afundar não, meio de novo Tá, vou fazer bem Avança bem então, Gomes Tenta dar uma avançada tipo nesse caçamba Eu vou avançar afundando Esteve, sei lá, se quiser vim comigo Eu vou tentar pular buraco Boa Caçamba aqui, ou buraco? Du Du Caçamba aí, sei lá Du 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 Pegar o meio Vai na caçamba, lá atrás Mais um pra base Tô olhando pra sua esquerda Claro Mas eu não vou deixar um pressão Deco Não, mas eu não vou deixar um pressão Você não vai deixar um pressão Deco Avança Deco . E agora? E agora? Pode estar em qualquer lugar, pode estar até CT Tá no coração daqui, Americano Ah, se for vai estar basic, eu não pego aqui, oh Boa Ai, mano Fica com fogo Não, não Fazer cair aqui no buraco aqui, mano Melhor que isso Fica com o cara ai Peguei o meio Oxi Caramba, o que mais está pulando, viado O que mais está pulando? A cara cai na esquerda e negação Pode ir, que ele está virando o A Não, eu atirei Vamos Como? Boa Ai... Ninguém dropa smoke pra bar... pra... Dropei aí pai Valeu Fazer ganho aqui, mano. Fazer ganho comigo aí, mano. Lá atrás. Um. Tem um lá atrás, morreu. Caraca. Mais um, mais um. Mais um. Fundo B é um, meio. Fundo A é um. Toma a chuva esse cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa, vai. Cara, ele vai, ele vai abrir barzinho. Não, não. Eu vi algum passo aí, mano. Ele não tá nas tuas costas, não? Vai, vai. Tocando a crenada de arco. A bomba foi plantada. Boa horário. A bomba foi plantada em B. Eu quero dar a volta em tudo. Pô, eu nem vi ele passando. Ele foi pro fundo A, será? Ele foi fundo A, passou certo aí. Ok, pra dormir. . . . . . . E agora eu vou roubar você Talvez eu não vou ruxar aqui Véi em fogo Fim de fogo Estou óbvio Taí, Ta Passou, Eu demochei To cego Morri Fiquei preso Tocado no meu nome Peraí, Me mata o poto Da base Tarf de fogo E aí, doutor! Breach vence! É só pra essa semana, hein, pô. Ou não? Gomes, você não vai jogar? Sim. Que que é? Perguntou se nós já se inscreveu já. Já. Também, hein, mano. Gomes, você não vai jogar? Eu não vou jogar não, pô. E por que não, cara? É dinheiro de graça, velho. Poxa, sexta-feira, mano. Tá doido. Não é sexta-feira, você só sabe domingo os jogos. É uma semana teu, cara. Só sabe domingo e eu acho que é mês que vem mesmo, é dia 2. O cara tem uma base, velho. Por onde? Seis, acho. Seis ou dois. Fundo aí, meu. Eu avancei meia já, o meio. Sabia. É uma base de AWP aí, cuidado. Acho que eu peguei o AWP. Fundo. Meia. Meia e fundou a meia agora. Meia e fundou a meia agora. Meia e. Coalición Twins. Boa. Eu vou jogar. Eu vou jogar de dúvida. Eu vou jogar meio aqui. Vai que os cara vai roxar aqui não. Eu vou jogar meio aqui. Eu vou jogar meio aqui. Vai que os cara vai roxar aqui não. Mano. Oito caras dentro da... Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, morreu. Buraco, 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 buraco. Tô plantando. Tô meia. Tô meia bem. Tira a cara. Caralho. Grabo. Que isso? Stand off é? É. Toma. Stand off é? É o vai lá. Caralho, vai sair bonitinha. É. Negócio stand off. Esse violete vai pelo... Jinx? Pesado não, né? Pisado. Tito. Eu vim um grande pra passar aqui. Faça aí, faça aí, faça aí. Faça aí, agora não é de novo, pô. Caralho, tá muito forte junto de soltar. Só que... Faz dois, banguei, mano. Ah. Por cima, mano. Eu dropo. É. Bom, faz oito, mano. Oxi, banga tua mil aí. Consegue? Não tenho, eu tô sem flash. Vem aqui, vem aqui. Não vai precisar não, eu avançava. Banga aí. Bangue outro. Banga, você avançava. É. Tô muito low, tá mano? Muito miado. Direita do bomb, tomou muito de deserto. Nem atirou. Abre a esquerda. Não, 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 não. É. Bora matar o cara do meio aí que vai roxar avião. Eu vou bangar então. Aqui. De novo. De novo. De novo. Vou pegar na frente de novo. E aí CT? CT e 2-man eu acho Calma aí, deixa eu respirar aqui que eu tô todo... Tadial! 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 Mata todo mundo aí, cara Ele tá aberto, ele tá aberto CT aí, ó 2-man eu acho Que o Henrique falou Pode varar, pode varar Pode varar, pode varar Pode varar aí, ó Vara aí no pé Pode vir fundo B, tá Se for certo, é o máximo Tá de AWP, galera Tá de AWP, galera Tá de AWP Agora foi, agora caindo Agora você ganhou, né? Vai, mano Quase Valeu o NT, pô Valeu, valeu, valeu Pelo menos o Highlight fez Se eu cortar, né? Pode mais aqui, ó Aí o banco vai ser naqueles notos aqui, ó Ok Eu vou mais primeiro, vamo dominar o meio Vamo dominar o final Vamo dominar o final Vamo dominar o final Eu vou meio aqui junto com o Rafa, viu? Faz agora comigo também, Rafa Por cima Tá bom Bangar, bangar curta, tá? Vai dominar lá Vamo dominar o final Vamo dominar o final Vamo dominar o final Tô cego que tá morto esse... Pera aí, já vou... Ai, deixa o próximo round Pera, é bom, tá? Tchau tchau Pera aí Calcou Coalution vence É, eu dormi em zoom Pô, cara Ah, ele é comer back, né? É, deixa o 2 LP gelado lá Bora pro A aí Ah, ele é comer back Ah, pode ser É, é comer back eu tô bem atrasado né eu tô bem atrasado caras se vai pegar a chão de um dia em céu tô ah cara vocês passam a cor e não vai não era velho mano foi isso aqui o cara me regaçou a bola é com o beck tá calma aí peraí 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 não 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 peraí peraí não tem bomba tem tem flash aí mano lá vai bora bora b rápido então só vai só vai ver e vai um meio atrasado aí para matar eu vou mesmo o primeiro a gente vai aqui pelo canto pode rafi pode rafi pode rafi pode rafi pode rafi o cara vai tá mirando eu tô ligado eu vou pôr mas cê e pô eu vou dar para a escada e pegar um só deixa eu jogar jogou muito viado ao cara me varou aí se tivesse na sua hora eu tinha ganhado o round AI beleza eu me aposentou de vila EUA essa maluca só bom pra caramba esse joguinho aqui hum hum pior que é contra o te valeu rafi oi tive, oi tive oi oi o rafa face h eu comigo meio e eu melhoria se preocupa pra entrar na ala tá não tem h eu não Pelo buraco? É, você vai pelo buraco, o Gadei, o Henrico e eu vai pelo duto lá. O Rafa me atrasou. Boa. Ah, sou otimizado. Espera a bang, espera a bang, espera a bang pra entrar aí, viando. Banga, 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 banga. Boa. Abre. Caraca, que caracunha. Vai ser pra mais uma player eu cair nessa planta. Boa. Tá na um quinta da frente, acho que vem. Uma merda que eu tô roubando. Como eu tô um player com o player? Ah, vai tomando comigo. Esquerda ou o Gadei? Valeu Rafa, 13 barra 13, viando. Que vergonha, viando. Foda. É o Lula. Foda aí.